Bora fazer o evento sazonal aqui do Forza Horizon Deixa eu ver primeiro o que tem no Super 7 aqui, gente O Bentley, aquele Bentley de São Forza Ah, não compensa, né? Esses carros aqui a gente ganha toda hora e... Não, é manco Obrigado, Tha... 10 bits? Caraca, olha aí, gente, humilde Muito obrigado, Thaí Vamos ver o que a gente tem aqui primeiro na loja do Forza To Só tem bomba aqui Eita, porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Obrigado aí, Luciano Luciano, um deline recruta 100 Boa tarde, mano Sempre te acompanho mais pelo YouTube E te acho um cara muito gente boa Vamos então, vamos pegar aqui o backstage, né? Se for easy, a gente pega esse Porsche aí também Deixa eu ver aqui Vamos fazer aqui os mais sassi Esse aqui, ó Tira uma foto de qualquer Ferrari O que é isso aqui? Eu não tô entendendo, não Tira uma foto de qualquer Ferrari Onde o cavalo branco de O Fington Apareça? Quê? Olha aquele bicho lá atrás Que eu achava que era um gato Cagando Ah, o Fington aqui, ó Ali é o cavalo Carralo branco aqui, ó Tá vendo? É aqui então, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Ah, rapaz, ali, ó Rapaz, esse aqui tá mais com um gato branco De um Fington Quem foi que fez isso aqui mesmo? Foi os alienígenas que fizeram esse É, esse é um gato branco Vamos lá, tira a foto aí Pronto, esse aqui é easy Vamos ver o próximo aqui Ah, deixa eu ver, gente O que é que tem aqui? Ah, vamos fazer esses aqui que é easy, né? Essa placa de perigo aqui Acabei de cagar Limpou o... 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 o olho? Pelo amor de Deus, é Nós temos que saber É a primeira vez que você caga, é? Meu Deus Bora, bora, bora 176 Aston Martin Vulcan Gente, esse aqui é o Edição Forza Mas tem outros carros aí mais rápidos, né? Pra quem tem Que dá pra fazer isso aqui de boa A tonagem tá compartilhada Deixa eu ver aqui qual o próximo Ah... temos... Vamos fazer o radar... a área de velocidade Vamos fazer a área Tem que passar aqui com a média de 217 Vamos ver se eu... Consigo renovar o contrato na Twitch Antes de tomar um bão Por causa das músicas Nosso VUCA aí A tonagem tá compartilhada Mas pode pegar outro modelo aí Que acelera rápido, tá? Vamos ver qual o próximo aqui Agora a gente tem o radar O radar... o radar tem que... Pá, agora tem que passar rápido aqui 305 km, hein? Vamos lá, é... é... Discordo Meu amigo corajoso Xingam um traficante F-Shot Meu Deus 330, tamo junto 330 Tonagem do Rimac tá compartilhada Ó, vamos fazer agora as corridas aqui Pra pegar essa Ferrari ISO Vamos entrar aqui É... gente, tem um ATS Audi R8 Tem I8 Tem Corvette Tem Ferrari Tem Lamborghini Tem Lexus Nossa, tem carro, hein? GTR Tem tudo aqui Eu vou de... Eu vou de Corvette Luciano, muito obrigado Muito obrigado, Luciano Tamo junto, meu querido Obrigado mesmo, cara Vamos lá Será que os preços das placas de vídeo vão cair? Eu acho que não vai cair muito não Mas deve cair um pouquinho, né? O preço Se você parar pra pensar Fazer sai mais barato Porque você não apaga o cozinheiro Pacote entrega É verdade É... fazer comida é mais barato que comprar Isso aí eu acredito que é Eu... eu tenho um contato Meu cunhado, ele tem um restaurante Aí ele falou Ó, se você for lá Você paga só R$7 E você come de boa É uma economia legal Eu acho que eu vou fazer isso Pô, se tivesse essa corrida aqui no modo online Seria ótimo Tem umas treinagens aqui que não... Desnecessária, né? Gostei Ah, entra aqui na pista de... Esse aqui vai dar velocidade aqui Dá pra você cozinhar tudo de manhã E já fica pra de noite Aí você é sudoeste Precisa esquentar De ir Vai economizar mais É verdade Acho que eu vou fazer isso, hein, gente? Tem que economizar Paga R$7 no almoço E mais R$7 Para levar uma quentinha Uma quentinha Não, durante o dia eu não como, não Hoje eu comi o que meu irmão fez Mas durante o dia é... Eu tomo meu... Meu shakezinho Eu fico de boa Bora Nossa, essa pista aqui tem muita velocidade Gostei dela Curti, velho Curti, velho Curti essa aqui É uma volta só Gostei, gostei Gostei, velho Desses eventos aqui Diferenciados Evento concluído Ganhamos a Enzo Ó, já batemos aqui 50% Porque a gente fez aqueles eventos de rivais mensais E a ranqueada, né? Já bateu 50% Aqui já Ó lá, já levamos o passe do backstage Show de bola Vamos ver o próximo aqui Agora vamos fazer essa corrida aqui Para pegar esse Hammer H1 Bora entrar aqui nesse evento Ó, gente Eu tenho a Rebel 2017 Tem esse... Essa range Tem esse Jeep aqui Trial Cat Acho que é assim que fala, né? Trial Cat Tem essa F-150 Tem essa X6 Muito bonita Eu vou de X6 Eu vou de X6 Tem um véi ali Que ele caiu num golpe Ele... Ele... Esse véi Ele vende calcinha E esse véi Ele vendeu um monte de calcinha Para a mulher E ela falou que era crente Salve galera do vídeo do Muka Deixe o like Se inscreve no canal E compartilha para os amigos Que ajuda demais o Muka O Muka faz livros todos os dias Na Twitch Às 22 horas E às vezes às 14 horas Se você tiver conta na Amazon Prime Você consegue logar com sua conta Da Twitch E dar um sub grátis para o Muka Obrigado meu querido Pela informação É... Esse véi A mulher falou que era evangélica Aí ele vendeu para a mulher Um monte de calcinha A mulher sumiu E deu um golpe nele E ele ficou com um cara de zé Ruela Vai Eu acho que ele deu uma gadada Acho que ele deu uma gadada E... A mulher deu um miguel nele lá E se lascou Salve pessoal do vídeo Aqui é o Mister Deixem seu like E se inscreva para ajudar o Muka E venha participar das lives dele aqui na Twin TCH E não esqueça de comentar assim Salve Muka Para dizer que você assistiu até aqui Meu Deus Esse povo aqui está demais O que é isso? Ué Não tinha Toyota Ah esse aqui não é um Toyota Baja É um Honda Aquele Honda ali é bom Só que aquele ali eu não fiz nada Nossa tá bonito Olha o solzão lá Raramente eu vejo o sol no jogo Ficou muito alto Vamos embora Ainda bem que é 3 voltas Por enquanto o sazonal está fácil Está fácil Tomara que a próxima corrida seja Acho que é Rally Acho que vai ser Rally O céu desse jogo É incrível Boa tarde Saindo muito de traseira hoje O que é isso menino? O carro está grudado O carro está grudado Carro grudado Show de bola Pelo menos é classe A Evento concluído Ganhamos o Hammer Vamos ver aqui qual o próximo evento Agora é esse aqui Classe B Vamos lá Vamos entrar aqui nesse evento Ah deixa eu Ó gente Tem um Skort Eu corri com ele semana passada Tem esse Lancia Delta Aqui também Não tenho certeza Mas deve estar compartilhada a tunagem E tem esse Pulsar aqui Tá Eu vou de Pulsar Bora Quem é que está querendo vender Xbox 360 aí? Quanto será que está o Xbox 360? Eu vou olhar depois Eu queria jogar o Fuzzer 4 O carinha lá Comprou um 360 por 1.200? Caraca Caraca O cara Doido 1.200 contra um 360? Mil reais Você comprou um ONS Se for num lugar aí de boa Conhecer alguém Mil conto É um ONS 700 conto com Kinect Pode ficar com Kinect É o Pudim que está vendendo? O que é isso aí Pudim? É Quintão Quintão vai Pai Quintão é um dinheiro bom É justo Pra ambas Se eu tivesse um 360 Hoje eu pedi aqui Então Ah tá Não Ah tá Isso Isso Vai fazer graça Toque o Drift Mano E tá escrito GTR ali Ó o painelzinho De carro brasileiro Eu gosto de painel digital Eu acho massa Painelzão de carro BR Né pai Aqui é Gran Turismo Os caras do Gran Turismo Jogam assim Os caras do Gran Turismo Só pressa esforçinha Aí vem o Forza E dá uma na cara Tama Tome 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 Gente Eu ganhei o WRC 10 Eu fui um dos canais Eu fui Eu acho que eu Véio Eu acho que eu fui O primeiro canal brasileiro Que ganhou o WRC 10 E eu Eu só instalei Desinstalei Ele vai ser lançado Mês que vem Não gostei De jeito nenhum Evento concluído Ganhamos aqui O Camaro Mas já terminou? Você queria muito Jogar o novo? Depois eu vou ver Eu vou instalar Ele pra vocês Aí vocês Eu vou fazer live Pra 10 pessoas Na hora que eu começar A jogar Vamos lá gente Vamos ver aqui Aqui a gente já terminou Né Agora falta a gente Fazer o evento Sazonal O evento Sazonal O Foselton Aqui Adquire pilote Qualquer veículo Da lendária Marca alemã Porsche Eu tenho essa quantidade De Porsche Aqui ó Tudo com tonagem Compartilhada Pra quem quiser Pegar aí depois Tá bom? Beleza? Eu acho Eu acho Eu vou pegar o Porsche P.O. Esse carro aqui É o edição limitada Que você só pega Lá no eliminador Beleza? Agora é o que Velho? Tem que vencer 3 eventos de corrida De estrada Ah Vamos aqui então Eu acho que já tem Aqui ó No centro criativo Encontrar projetos Né? Novos projetos Em alta Já temos aqui ó E é de Porsche Né? Esse aqui tem 0,7 km E é corrida de estrada Esse aqui Se fosse de rua Aí não tinha como fazer não Tá? Então vamos entrar aqui Vamos lá Tem que fazer isso aqui Três vezes Hein? Comecei a levantar cedo E dormir cedo Ai chega às 8 da noite E tu morrendo Estou com alergia Atacada também Por causa das plantas Que estão florescendo Eita Lasquei Ah meu Deus Que isso? O cara fez um evento louco Viu? Quase que eu me lasco ali Tem que fazer 3 vezes isso aqui Cuidado Ó gente Concluímos aquele E que que é isso aqui Menino? Mano Nós tem que andar 42 km Com esse carro Eu vou fazer ali É Eu vou fazer Golias né? Eu vou fazer aqui mesmo Aí A gente faz ela aqui Na hora que completar Aí nós Na hora que aparecer a mensagem Nós termina Bora lá Vamos fazer goleão Pra gente completar esse Essa meta aí né? Na hora que a mensagem aparecer Nós larga de mão Bora 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 Alguma coisa eu ganhei Do forzatom Será que completou ali gente? Aquela mensagem lá? Eu acho que é Eu acho que é Não é? Eu vou ver Ah Completou lá menino Eu tava na Adiosnei Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito Cara Vença 3 eventos Da corrida Ah Série de corrida Na terra Olha só Vencer 3 eventos Da série de corrida Na terra Nise Vamos aqui Nos projetos Aqui ó Em alta Cadê a corrida na terra Aqui ó Corrida na terra 0,2 km São 3 né Vamos lá gente Tem que fazer isso aqui 3 vezes em 3 vezes tem que fazer isso aqui Ai 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 Eita 3 vezes Ó Concluímos 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 Aqui Ó lá 80% Esse aqui tá muito fácil Esse aqui tá Bônus da série Ué Outro backstage Vixe Fizemos até aqui ó Ganhamos 2 Backstages Aqui Concluímos aqui Esse evento Não precisamos fazer Essa corrida online Aqui Nesses jogos Talvez hoje à noite Durante as nossas lives Na Twitch Eu vou fazer Link na descrição Vamos ver aqui O que que a gente tem Aqui no backstage Pra voltar Vamos entrar aqui ó E Ó Vamos voltar nesse aqui ó Esse postezinho Eu prefiro poste mano Na moral Terminamos o evento sazonal Gente Todas as tonais Estão compartilhadas Deixa o like Manda um salve Nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva